Gente, a gente sabe que nesse momento de pandemia, muitas famílias passam por momentos difíceis, né? E é por conta disso que o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha A Padrinha, essa ideia. Qual é o objetivo desta campanha? Desta vez, é ajudar as famílias dos alunos da APAI. Porque nesse momento de pandemia, os alunos, os seus familiares, passam por momentos de dificuldade, porque as aulas presenciais estão suspensas, a gente sabe que muitos alunos se alimentavam ali na APAI, tinham três refeições por dia ali na entidade, por conta da suspensão das aulas presenciais. Às vezes em casa, muitos desses alunos não têm essa alimentação que recebiam na APAI. E é por isso que o Grupo RCN de Comunicação, juntamente com seus parceiros, lançou esta campanha. Durante esse mês de julho, mês de agosto, os meninos do Demolay, os jovens do Demolay, vão estar em frente a alguns supermercados aqui de Três Lagoas, fazendo a coleta de alimentos. As pessoas que vão ali fazer as suas compras, elas poderão deixar um alimento ali com esses jovens. Esses alimentos serão revertidos para a APAI de Três Lagoas. Esse trabalho, essa coleta de alimentos, será feito em frente ao supermercado Tomé, supermercado Nova Estrela, supermercado Big Mart, e o supermercado É de Casa. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa campanha, da importância de ajudar essas famílias, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora, o presidente da APAI de Três Lagoas, o Eduardo Queiroz. Eduardo, bom dia, obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes da Cultura FM, aos telespectadores da TVC. É sempre um prazer estar no grupo. Para quem não sabe, foi meu primeiro empregador do grupo, então tenho muito orgulho de estar aqui e sou sempre muito grato ao grupo. Bom, Eduardo, vamos falar um pouquinho agora da APAI, né? Você assumiu recentemente a presidência da APAI, já fazia parte da diretoria e está aí ajudando. E qual que é a importância dessa campanha nesse momento? Realmente as famílias estão precisando de ajuda? Ana, como você disse no início, né? Com a sessão das aulas, os alunos acabam ficando desamparados em relação à alimentação. A gente tem muitos alunos de baixa renda que dependem da escola para uma alimentação completa, né? Então, com a pandemia e sem aula, a gente precisa repor isso de alguma forma. E a APAI está se desdobrando para oferecer cestas básicas todo mês para essas famílias, né? São mais de 136 famílias que dependem dessa doação. E todo mês, com a ajuda dos nossos colaboradores, né? Das pessoas que estão sempre perto da APAI ali, os nossos sócios, a gente tenta conseguir verba, conseguir doação para a gente entregar esses alimentos, né? Que é de suma importância para inúmeras famílias, né? A gente, às vezes, não imagina o tanto de pessoas que têm Tres Lagos e necessitam dessa ajuda. E com a colaboração de todos, a gente está fazendo isso todos os meses, desde que começou a pandemia. E não é fácil, né? Porque a gente sabe que não é uma realidade só dos familiares, né? Das famílias dos alunos da APAI, mas de muitas pessoas na sociedade, que realmente essa pandemia, ela trouxe uma série de transtornos aí para muitas famílias. E a gente sabe, né? Que apesar de tudo, as pessoas são solidárias, muitas pessoas continuam colaborando. No início, inclusive, vocês faziam a distribuição de alimentos, né? Levavam, inclusive, os alimentos até essas famílias. É verdade, né? A gente tinha o projeto da... A gente entregava uma Armitex todos os dias nas residências. Só que a pandemia, o excesso de contaminação, a gente achou melhor dar uma recuada, de diminuir esse contato com as famílias, né? Uma segurança tanto para os nossos colaboradores, quanto para as famílias também. E a gente passou a fazer essa entrega mensal, né? Para diminuir realmente esse contato e até minimizar os riscos de contágio da Covid-19. Então, nós preferimos parar com essa visita diária e passar a entregar a cesta básica todo mês para essas famílias. E somente com os recursos que a APAI recebe, Eduardo, não é o suficiente para vocês ajudarem todas essas pessoas? Ana, é muito difícil. A gente tem uma escola muito estruturada, né? Apesar de todas as dificuldades de uma entidade filantrópica, a gente tem uma situação tranquila. Mas a gente precisa sempre de um esforço a mais para entregar o a mais, né? Então, com essa situação da pandemia, com essa necessidade de deslocar da escola até essas casas, tem o custo de combustível, tem o custo dessas cestas. Então, assim, a gente se desdobra para fazer sempre o melhor, para dar algo mais para essas pessoas, né? Então, a gente tem uma situação tranquila, a gente é muito estruturado. A gente tem colaboradores que realmente vestem a camisa da APAI, não fazem apenas a sua função, mas também se desdobram para ajudar. Então, sempre algo a mais é necessário para a gente sanar todas essas necessidades. E como que está nesse momento de pandemia? Tem uma previsão para o retorno das aulas, né? Nesse momento em que as aulas estão suspensas, os funcionários continuam indo na APAI? A APAI ainda continua tendo esse custo com os funcionários, os professores? Ana, a gente teve algumas suspensões de contrato, né? Como a própria legislação prevê. Mas boa parte dos funcionários continuam trabalhando, continuam se dedicando à nossa causa, né? Apesar de não ter os alunos ali fisicamente, mas a gente tem uma demanda enorme de serviços, né? Até mesmo a distância, até mesmo esse cuidado nutricional com as crianças, psicológico, né? Começamos recentemente com atendimento psiquiátrico dentro da instituição. Então, assim, a gente tem uma série de demandas que precisam ser sanadas, e mesmo sem os alunos ali fisicamente, a gente tem uma responsabilidade ímpar com eles. Então, seja à distância ou presencial, o nosso comprometimento com eles é algo que é até difícil de explicar. Exatamente. E tem previsão para quando as aulas presenciais vão retomar? Sem previsão, Ana. A gente fica muito preocupado com... Nossos alunos são de alto risco, né? Apesar de muitos já terem sido vacinados, mas os familiares às vezes não. Então, a gente tem esse cuidado e assim que a vacinação estiver mais abrangente, é possível que retorne às aulas. Gente, é por isso que a gente reforça, né? Dispensa comentários a gente falar da importância da APAI. Quem já frequentou, e eu sempre falo isso há anos, eu sempre convido as pessoas que às vezes reclamam tanto da vida para conhecer um pouquinho do trabalho da APAI. Passa um dia lá vendo o que é feito, como que é o dia a dia dessas crianças, que vocês vão dar muito mais valor à vida. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitas famílias dos alunos que estudam ali que não têm condições financeiras, que precisa de ajuda, precisa de apoio. A APAI, ela presta todo esse apoio, não só para a criança, que não é fácil quem tem uma criança que tem ali as suas necessidades especiais, enfim, para a família cuidar. E a APAI faz isso de uma maneira tão exemplar. E é por isso que a gente pede a sua ajuda, o seu apoio. Você que pode. Dou um alimento, gente, não vai custar nada para você. Vai ao supermercado, você vai ver esses meninos da Ordem Demolê, esses jovens ali na frente, tudo uniformizados, com carrinho, pedindo a sua colaboração. Ajude. Esse alimento vai para esses alunos da APAI, vai para os familiares deles que estão passando por um momento de dificuldade. Então, se você pode ajudar, vai fazer um bem tão grande, gente, mas tão grande. Ou você pode levar direto na APAI também, né, Eduardo? Pode, pode sim. A nossa instituição está de portas abertas para quem quiser ajudar ou para quem quiser conhecer mesmo. Eu falo que a APAI é da comunidade. A gente nunca sabe quando vai precisar da APAI. Pode ser um filho, um neto, um sobrinho, né? Então, a gente está de portas abertas para a comunidade. Achamos super importante essa integração entre a instituição, a comunidade, para que todos conheçam o trabalho que é desenvolvido dentro da APAI, para que entendam um pouquinho todas as nossas responsabilidades ali dentro. E, por que não, seja um sócio nosso, um colega da APAI, que sempre esteja junto com a gente, visitando, participando de ações. E isso vai ser de grande valia para a gente. Voluntário, né, Eduardo? É bacana. Eduardo, a gente quer agradecer pela sua presença. Desde já sucesso nessa campanha do Grupo RCN, em parceria com as demais entidades, né, os seus parceiros, que vai ajudar esses alunos da APAI, que precisa muito de ajuda. Obrigada, viu, Eduardo? Ana, eu que agradeço pelo espaço. Aproveito e agradeço todo o Grupo RCN, na pessoa do Estevam, do Paulo, da Ana, todos que nos apoiam nessa ideia, nesse projeto. Espero que seja de grande sucesso. E espero vocês lá também para uma visitinha na APAI. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela presença. A gente conversou com o Eduardo Queiroz, que é o presidente da APAI aqui de Três Lagos. Hoje a gente falou dessa campanha, né, a padrinha, gente, essa ideia do E Alimentos. Esses alimentos serão revertidos para os alunos e para os familiares, das crianças, né, dos adolescentes ali da APAI, dos estudantes, que nesse momento de pandemia passam por dificuldades. Então, se você pode ajudar, durante esse mês inteiro, o mês de agosto também, você poderá fazer essa doação de alimento em frente a esses supermercados. Nova Estrela, Supermercado Tomé, Big Mart, o Ed Casa, ou você pode levar direto na APAI também. Combinado? A gente vai falar bastante sobre isso ao longo deste mês e no próximo mês também.